A solenidade de posse, diplomação e entrega de medalhas da Academia Piauiense de Poesia reúne os principais responsáveis pela difusão da poesia no Estado. O intuito é de agregar valores e divulgar e difundir os nossos poetas. A quantidade de poetas, que são 40 na academia, é apenas um pingo d'água no meio do oceano em vista do que nós temos de poesias e poetas no Piauí. 20 membros foram empossados, 20 diplomados e 2 homenageados com a medalha de honra de sócio emérito e benemérito. O jornalista Márcio Felipe foi um dos membros diplomados na noite. Ele é natural de José de Freitas, jornalista, escritor, professor e agora membro número 30 da academia. É o momento único que nós como acadêmicos temos de vir aqui mostrar para a sociedade que o poeta também tem uma função social. E essa função social é tão importante que para nós trazer a poesia para dentro de um momento como esse é muito importante para que a sociedade passe a valorizar mais ainda o poeta. O diretor do Teatro 4 de Setembro foi um dos homenageados com a medalha de honra sócio-benemérito da academia pelo apoio prestado até hoje aos poetas do Estado. Me sinto honrado e diria até que é um presente de aniversário pela data de nascimento e também pelos meus 30 anos contribuindo, participando da cena cultural do Estado. Larissa Salles recebeu a medalha de honra sócio-emérito da academia de poesia. Segundo ela, foi um reconhecimento muito importante. Eu fico lisonjeada com tudo isso, com pessoas tão importantes para a nossa cultura, né? Fazer essa referência ao meu nome. Também porque desde o início dessa academia que eu estou junto com eles, colaborando no que a gente pode para que as coisas aconteçam e estamos sempre juntos fazendo teatro, declamando poemas, fazendo música e estamos sempre juntos, um ajudando o outro e também dando esse estímulo.